Trinta e seis Estou aqui no bairro Jupira, na casa do vereador Rudinei de Moura, meu amigo, meu companheiro, que está nos apoiando nessa caminhada na candidatura de candidato a governador do estado do Paraná. Um homem sério e trabalhador, um vereador que está preocupado com as causas sociais e da população de Foz do Iguaçu. Eu quero agradecer ao nosso governador Túlio por atender esse convite que nós fizemos para não só estar em Foz do Iguaçu, mas como no Jupira. Jupira é o bairro que faz divisa com o Paraguai, é o bairro mais próximo. E nesses anos todos eu posso glorificar a Deus porque é a primeira vez que nós estamos recebendo verdadeiramente um governador para tratar de assuntos tão elevados quanto essa transição que há do Paraguai para o Brasil e nunca nenhum governante deu um atento. Então, Túlio, fica aqui o meu apoio. Meu, muito obrigado por você ter vindo na nossa casa, na nossa região. Conte com o meu apoio, com a minha luta e tudo aquilo que eu puder fazer para que nós consigamos chegar no objetivo comum da sociedade. E eu espero que a sociedade, não só de Foz do Iguaçu, como do nosso Paraná, observe a intenção de tentar eleger alguém que possa olhar também pelos ribeirinhos e por pessoas que nunca, talvez, tiveram voz para falar. Sou vereador Rudinei de Moura, de Foz do Iguaçu, e o Túlio Bandeira tem meu apoio para governador. Obrigado, Rudinei, pela palavra, pelo carinho. Obrigado, cantor Silvio. Quer falar algumas coisas com a gente aí? Fala à disposição. Você é meu governador. Beleza, Silvio. Obrigado. Obrigado a todos. 36, vamos confirmar.